A propagação de algas verdes na Bretanha, no norte de França, está a preocupar ativistas e autoridades locais que exigem mais financiamento por parte do governo de Emmanuel Macron para combater a Praga. De acordo com as autoridades locais, as autarquias da região têm lidado com estas marés verdes desde os anos 70 do século XX e isso tem tido um efeito muito prejudicial na saúde, no turismo e nos orçamentos.